E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Tenho todos vocês um excelente dia, que o nosso precioso Deus abençoe a sua vida e de todos os seus familiares. Aqui quem vos fala é Dr. Jefferson do canal do Jevinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal e vamos para uma informação de extrema importância. Isso mesmo, onde vai decidir hoje o futuro do Auxílio Brasil, se será pago já agora em dezembro com valor de R$400,00 ou então o retorno do Auxílio Emergencial. Se você deseja conferir tudo isso e muito mais, tem que ficar ligado neste vídeo, porque mudou tudo o que estava previsto até ontem. É meu amigo e minha amiga. Neste vídeo vocês irão verificar tudo isso e muito mais. Por isso que é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, não perde tempo. Já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas, com todos os seus amigos, familiares, em todos os grupos que vocês participam, em todas as redes sociais, para que as pessoas fiquem ligadas e entendidas do que está acontecendo. E também, se desejarem participar do nosso novo canal, o canal Notícia Rápida, onde nós trazemos ali todos os benefícios que as pessoas recebem do INSS. Vocês aposentados, pensionistas, vocês que recebem o BPC, vocês ali que recebem o auxílio doença, o auxílio invalidez. Então, já corre lá esse que está aparecendo aqui na tela. É o primeiro da descrição aqui do vídeo, tá bom, pessoal? Então, vamos ao que interessa. Vocês lembram que ontem tivemos a votação da PEC dos Precatórios lá na CCJ? Ela foi aprovada com o placar ali de 16 votos a favor e 10 votos contra. E, segundo o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele tinha dito o seguinte, olha, se essa PEC for aprovada na CCJ, vou colocar no plenário na próxima quinta-feira, para que nós, senadores, possamos realizar a votação. Estava tudo certo para essa próxima quinta-feira, ou seja, amanhã. Só que mudou tudo. Isso mesmo, mudou tudo. Agora, antes de adentrarmos nesse assunto, você tem que entender o seguinte, essa PEC dos Precatórios, ela vai viabilizar o Auxílio Brasil de 400 reais, mais algumas milhões de pessoas para o Auxílio Brasil. Entendido? E também ela pode proporcionar um retorno do Auxílio Emergencial, caso ela não venha a ser aprovada. Então, o que nós temos é uma faca de dois gumes, a realidade é essa, onde só o povo é que é o mais prejudicado. Então, se a PEC for aprovada, teremos o Auxílio Brasil de 400 reais e mais algumas milhões de pessoas. Se a PEC dos Precatórios for reprovada, teremos, sim, a grande probabilidade do retorno do Auxílio Emergencial. E vocês devem estar se perguntando, mas Jefferson, qual é o mais provável? O governo federal quer, a todo custo, aprovar a PEC dos Precatórios para pagar 400 reais. É tanto? Para vocês terem ideia, vejam só, estava marcado para amanhã essa votação da PEC dos Precatórios. Só que, como sempre, o governo mexeu os pauzinhos ali e disse o seguinte, olha, Senado Federal, faz aí um esforço para que vocês possam antecipar essa votação e isso aconteceu. Olha aí, pessoal, a matéria. Senado, a dia votação da PEC dos Precatórios para esta quarta-feira, dia 1º. Então, hoje será decidido tudo sobre essa PEC dos Precatórios. E vejam só aí, diretamente do site do Senado Federal. Nós fomos lá, pesquisamos, entramos em contato e eles disseram, olha, dá uma olhada lá no site do Senado Federal porque já está lá na planilha dos acontecimentos, das votações. Então, vejam aí ao lado o que nós temos. Prestem atenção. Dia 1º do 12 de 2021, Sessão Deliberativa Ordinária Plenário do Senado Federal, agendado para hoje, às 16 horas, ou seja, às 4 horas da tarde, que é o início da sessão. Sessão Deliberativa Ordinária, destinada à apreciação de autoridades sabatinadas pelas comissões e da proposta de emenda à Constituição 23, que é a PEC dos Precatórios. Está logo ali, no finalzinho. E a pauta? O que nós temos que levar em consideração é a pauta. O que está na pauta do dia de hoje? Proposta de emenda à Constituição nº 23 de 2021. Ou seja, a PEC dos Precatórios está em pauta hoje lá no Senado Federal, que começará os debates às 4 horas da tarde, ou melhor dizendo, às 16 horas. Então, meu querido e minha querida, hoje vai ser decidido essa PEC dos Precatórios. Se será aprovada, se não será aprovada, se terá alguma modificação, se não terá alguma modificação. E logo mais eu vou explicar para vocês. Agora, vejam só esta outra matéria aí. Prestem muita atenção. Auxílio Brasil. Governo quer pagar os R$400 antes do Natal. Essa é a vontade do governo federal a todo custo. Vocês sabem muito bem disso. E diz o seguinte neste texto. O governo federal está preparando um grande conjunto de ações para tentar pagar os R$400 do Auxílio Brasil ainda antes do Natal. Sendo assim, a meta do governo é conseguir pagar o novo valor, o novo benefício até o dia 23 de dezembro. Para isso, o governo quer iniciar a rodada de pagamentos no dia 10, de acordo com o calendário, que começa no dia 10 de dezembro e vai até o dia 23 antes do Natal. Pois é, meu amigo e minha amiga. Então, vejam só. O governo, como vocês sabem, o governo, eles proporcionam algumas emendas para que aqueles senadores, aqueles deputados que votavam contra, eles comecem a votar a favor daquilo que o governo quer. Para vocês terem ideia, o Fundeb é o fundo ali para os professores, vamos dizer assim. E o governo federal, ele estava preocupado com isso. Por quê? Porque algum partido, em especial o PSD, se eu não me engano, ele é ali o que tem mais senadores lá no Senado Federal. Se eu não me engano, ele tem 12 senadores. E eles disseram o seguinte, olha, se você não mudar essa questão aí do Fundeb, a gente não vai votar essa PEC dos precatórios. Então, eles conseguiram fazer essa modificação. O governo federal conseguiu fazer essa modificação. E tudo indica que esses senadores, esses 12 senadores, votarão a favor também dessa PEC dos precatórios. Por isso que o governo federal está tão confiante nessa aprovação. Agora, antes que vocês me perguntem, Jefferson, então já está certo? Já foi aprovada? Não, não, não foi aprovada ainda. Nós estamos aqui acompanhando. Hoje as notações começam às 16 horas, às 4 horas da tarde, onde será definido. E lembrando aqui para vocês, pessoal, prestem muita atenção, porque eu estou vendo que tem vários youtubers, principalmente uma mulher aí, infelizmente, passando informações totalmente erradas, dizendo que mudou o valor, que vai ser 475 para todo mundo, vai votar 600 reais. Isso é mentira, pessoal. Não tem modificação de valor, não. Tá? Então, prestem atenção. O Auxílio Brasil, ele será de 400 reais se a PEC dos precatórios for aprovada. Se essa PEC dos precatórios não for aprovada, permanecem os mesmos valores que vocês receberam neste mês de novembro. É entendido? E, ah, que o auxílio emergencial vai votar de 600 reais. É mentira também. Isso não irá acontecer, pessoal. Se houver uma nova prorrogação do auxílio emergencial, no mínimo será, no máximo ali, será com os mesmos valores que já veio esses outros pagamentos do auxílio emergencial. Infelizmente, tem essa mulher que fica propagando mentira aqui no YouTube. E eu recebo todos os dias várias perguntas. Jefferson, olha aqui esse vídeo, olha aqui isso, aquilo outro, olha aqui fulano falou que vai ser 600 reais, que vai ser 500, 475. É tudo mentira, pessoal. Isso aí é tudo mentira. Essas pessoas estão visando só dinheiro, 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 like, like, like. Não. E comigo aqui não tem isso, não, tá? Aqui a gente passa a informação correta pra vocês, porque vocês estão passando necessidade, vocês estão sedentos ali de uma coisa correta, de uma verdade, do que está de fato acontecendo. E esse é o meu trabalho aqui. Trazer a verdade pra vocês, pra que vocês fiquem orientados do que está acontecendo, do que pode acontecer, tá? Pra que vocês já tenham ali em mente o que vai acontecer, o que o governo federal está pretendendo fazer. E não essas mentiras, essas histórias da carochinha, como uma mulher aí fica contando. Desculpem aqui o desabafo, é porque eu fico muito triste com a situação que esse pessoal fica trabalhando em cima da necessidade das pessoas. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. E você nunca verá isso aqui no canal do Jefinho. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Então, prestem muita atenção. Hoje é o dia decisivo, porque teremos a votação da PEC dos Precatórios, que seria amanhã. Eles anteciparam pra hoje, não é? Então, fiquem ligadíssimos aqui no canal, porque mais informações eu trago pra vocês de última hora. Tá bom, pessoal? Então, se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita. E não se esqueça, estamos com o nosso novo canal, o canal Notícia Rápida, onde nós tratamos de todos os benefícios que o INSS paga pra vocês. Valeu, falou e foi!